E aí É um filho de guedes Deu saí A fica com mel Vai sair tremindo lá Não vai ser Não vai sair tremindo Fala alguma coisa pra... Bafi Bafigão Ah, tá filmando Peraí, peraí Ela é uma gêbada Eu tenho depoimento a dar Olha a mão dela Olha a mão de japa dela Eu amo a japa Tá levando a minha cerveja Diga qual é a sensibilidade Nada, eu coloco minha câmera Dança esse Dá tchauzinho, Dudu Dá tchauzinho Dá tchauzinho, ela me filma Dá tchauzinho Caixaras Aê Droga, agora eu vou ter que aprender Desculpa Não, caramba Chaca Não, pega Vem, vem! Isso é horrível! Eu vou dar uma chefe de braço! Eu vou dar uma chefe de braço! Vou dar uma chefe de braço!